Em cinco segundos, rotativa sonora. A partir de agora entra no ar, o mais completo informativo de Jabuticabau e região. Rotativa sonora. Os principais fatos e acontecimentos. Prestação de serviço, espaço aberto para a comunidade. Informação local e regional e um completo noticiário policial. Você confere agora em rotativa sonora. Em rotativa sonora, as notícias da Igreja Católica com a Rádio Vaticano e também CNBB e as notícias aqui de Jabuticabau. Marcada a vistoria dos condomínios Vida Nova 1 e 2 em Jabuticabau. Prefeitura de Jabuticabau convida para audiência pública amanhã, dia 26 de agosto. Jabuticabau realiza a exposição nacional de orquídeas. Amanhã, sexta-feira, é o último dia para realizar as inscrições da UNAT. Indústria continua demitindo apesar de sinais de retomada na economia e afirmam que vão substituir seres humanos por máquinas permanentemente. Crise econômica provoca aumento de número de dependentes de algo que vítimas da depressão. Cuba quer ganhar 30% a mais por profissionais do Mais Médicos ou leva os profissionais embora. Justiça brasileira pode bloquear o aplicativo Pokémon GO a qualquer momento. As notícias regionais e de Jabuticabau com Rogério Constantino. Começa hoje a pagar o 13º salário para aposentados. 11 horas e 5 minutos. Rotativa Sonora. O maior e melhor noticiário de Jabuticabau e região. Oferecimento. Sistema Prever. Com você em todos os momentos de sua vida. Rotativa Sonora. Porque informação de verdade só aqui na Vida Nova. Liderança absoluta em jornalismo. Bom dia, no ar a Rotativa Sonora. Hoje é quinta-feira, 25 de agosto de 2016. A apresentação é de Geisa Carla e Matheus Alexandre. Redação e edição, Matheus Alexandre e Geisa Carla. A técnica central é de Geisa Carla. A direção de jornalismo é de Jorge de Belo. Participações especiais da jornalista Isilda Reis e também Rogério Constantino. Direção-geral, César Tomé. O relógio marca 11 horas e 6 minutos. No início de Rotativa Sonora, vamos às notícias da Igreja Católica. Essa manhã acordou ainda chocada devido ao terremoto da madrugada passada no centro do país. Os mortos já chegam a 247 até esta manhã de quinta-feira. E em sinal concreto da proximidade do Santo Padre, às pessoas atingidas pelo tremor de terra, uma equipe de seis membros do Corpo de Bombeiros da cidade do Vaticano dirigiu-se no início da manhã à Amatrite, um dos locais mais atingidos e com maior número de vítimas. A equipe trabalha em pleno acordo com a Defesa Civil Italiana na busca e assistência às vítimas. Entretanto, a Conferência Episcopal Italiana, CEI, manifesta sua solidariedade às regiões atingidas na madrugada de ontem pelo terremoto de 6,2 graus na escala Richter. Em consequência do abalo, a Conferência Episcopal Italiana doa um milhão de euros, uma quantia que deve fazer frente às primeiras urgências e necessidades essenciais das pessoas atingidas. A igreja na Itália detém-se em oração por todas as vítimas, expressando fraterna proximidade às populações atingidas por esse dramático evento. É o que se lê numa nota da presidência da Conferência Episcopal, que convida as dioceses, a rede de paróquias, institutos religiosos e agregações laicais a aliviar as difíceis condições em que as pessoas atingidas se encontram. Com essa finalidade, a igreja convoca uma coleta nacional a realizar-se em todas as igrejas da península no próximo dia 18 de setembro, em concomitância com o 26º Congresso Eucarístico Nacional. Será o fruto da caridade que deriva e da participação de todos diante das necessidades concretas das populações atingidas. da cidade do Vaticano, Cristiane Magno. Boletim CMBB 11 horas e 9 minutos. E Dom Esmeraldo Barreto fala sobre dimensão missionária do CEM 2016. O 17º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Belém do Pará, entre os dias 15 e 21 de agosto, procurou destacar a situação da Amazônia, seja em seus grandes desafios, como a realidade das grandes cidades da região, e o ser missionário, olhando as populações indígenas. Esta é a reflexão do Bispo Auxiliar de São Luís, no Maranhão, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a ação missionária da CNBB, Dom Esmeraldo Barreto de Farias. Então, a relação com os indígenas, a missão junto aos povos quilombolas e as periferias, nessas grandes cidades, as periferias sociais, periferias geográficas, elas são, assim, muito impactantes. Basta olhar todo aquele povo que vive nas áreas mais pobres dessas cidades maiores. E é um grande desafio para que possamos ser e viver como missionários nessas realidades, sabendo que é o próprio Cristo que nos impulsiona, que nos alimenta, para que sejamos uma igreja em saída. Uma igreja em saída a partir dos pobres, uma igreja em saída despojada, uma igreja em saída que não busca triunfalismo, que não busca benefícios e privilégios para si, mas missionários e missionárias que se entregam. O trabalho de evangelização leva em conta todas essas realidades, na certeza de que a missão é anúncio da presença viva de Jesus Cristo, anúncio e testemunho desse reino de Deus, dessa ação de Deus que já vai acontecendo. Falando da dimensão missionária proposta no tema do evento, Dom Esmeraldo lembrou dos frutos do trabalho realizado na região amazônica, com os leigos e religiosos que atuam nas comunidades e a formação do clero local e autóctone nas dioceses e prelazias do norte brasileiro. Saiba mais sobre as atividades da igreja no Brasil no site www.cnbb.org.br. De Brasília, Luiz Lopes, assessoria de imprensa da CNBB. Rotativa Sonora. Meio século de audiência e credibilidade. 11 horas e 11 minutos. Na última reunião com os contemplados com as unidades dos condomínios Vida Nova 1 e 2, foi marcada a vistoria que cada morador deverá fazer no seu imóvel, a fim de conferir se está tudo certo e, caso seja necessário, pedir providência de alguns ajustes. A reunião também abordou assuntos de extrema importância para os futuros moradores, como regras do empreendimento, eleição de síndico e futuras datas, inclusive a previsão de entrega. A Secretaria Municipal de Planejamento, que está organizando as reuniões, solicita que os contemplados não faltem porque todas as informações passadas são muito importantes. A próxima reunião será no dia 3 de setembro, no Centro de Convivência do Idoso, Lazer da Terceira Idade. Quem não foi na última reunião deve acompanhar nas tabelas anexadas qual a data e o horário da vistoria na sua unidade. O relógio marca agora 11 horas e 12 minutos. E termina na sexta-feira as inscrições do UNAT. Neste momento, falo em rotativa sonora com a responsável pelas inscrições, a Gisele Garcia. Bom dia! Bom dia! Gisele, qual o trabalho realizado pela UNAT? A UNAT é um projeto de extensão universitária vinculado à UNESP, que tem o objetivo de integração social, educativa, artístico-cultural, oferecida à população de Abushkabal. E esses cursos são oferecidos dentro do campus da UNESP. E quem pode participar? Aqueles que podem participar são pessoas com idade a partir dos 40 anos e têm o interesse de fazer os cursos aqui com a gente. A UNAT disponibiliza quais cursos? Os cursos oferecidos neste semestre são o de canto, violão, bordado, crochê, jardinagem, inglês, espanhol, informática, zumba e salsa merengue. E as inscrições e os cursos são gratuitos? Todos os cursos oferecidos pela UNAT são gratuitos. Só tem que vir fazer a inscrição aqui na Secretaria da UNAT, dentro do campus da UNESP, que fica em frente à sessão técnica de saúde, a partir das 7 horas da noite até as 9 horas da noite, e as inscrições vão até sexta-feira. E quais os documentos que as pessoas têm que levar? Os interessados têm que estar munidos da cópia do RG e cópia do comprovante de residência, e comparecer à UNAT para efetivar a inscrição. E só lembrando que para fazer essa inscrição e participar desses cursos, desse projeto, a pessoa tem que ter mais de 40 anos. Isso. Nós oferecemos os cursos para pessoas a partir de 40 anos, mas caso sobrem vagas, nós abrimos exceções para outros interessados que não se encaixem nessa idade. Ô Gisele, para aquelas pessoas que querem obter mais informações a respeito desse projeto, tem algum telefone para contato? Sim. Nós temos o telefone para contato no número 3209-7621, ou através da rede social Facebook FCAV-UNAT, que nós damos todas as informações necessárias. Refaça então o convite para que as pessoas possam aproveitar esse projeto e fazer as suas inscrições. Nós da UNAT, na Universidade Aberta à Terceiridade, estamos muito felizes com esse projeto e gostaríamos que toda a população participasse e viesse participar dentro da UNESP, né, desse projeto, através dos cursos e que assim nós tivéssemos um melhor convívio e todo mundo pudesse conhecer realmente como é a nossa faculdade. Ficou assim, Gisele. Gisele, muito obrigada por sua participação em Rotativa Sonora. Eu que agradeço. Falamos com Gisele Garcia, responsável pelas inscrições da UNAT. Geisa Carla para Rotativa Sonora. Rotativa Sonora. Meio século de informação e credibilidade. Onze horas e dezesseis minutos. O atendimento de urgência e emergência da Uniodonto de Jalba de Cabal mudou de endereço. Desde o último dia, 18 de agosto, o serviço é prestado no prédio da Unimed 24 horas, ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, número 600. O novo local conta com consultório odontológico totalmente equipado para atendimento ao cliente. O telefone do plantão é 99785-2761 e está disponível 24 horas todos os dias da semana, inclusive feriados. O serviço de atenção primária ao cliente Uniodonto também está funcionando em novo endereço. Agora, o atendimento é realizado no Espaço Viver Bem, da Unimed de Jabuticabal, à Avenida Clotilde Verre, número 700. O local conta com espaço exclusivo para atendimento odontológico. Agora, onze e dezesseis. Rotativa Sonora vai ao seu primeiro intervalo comercial. Você está acompanhando Rotativa Sonora. Vinte e quatro horas com você, mil duzentos e dez quilo réis. Rádio Vida Nova. Quinta barato, Sabe em Ago. Quinta é dia de carne e companhia no Sabe em Ago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta barato, Sabe em Ago. Confira. Bisteca Suíno, quilo sete e quarenta e cinco. Lagarto Minerva, peça inteiro, quilo quinze e noventa. Filete de Lapa Copacol, oitocentos gramas, vinte e seis e noventa. Presunto Cosito Frimeso, quilo treze e cinquenta. Assim, senhor, Suquilo, doze e oitenta e cinco. Quinta barato, Sabe em Ago. Quinta é o dia. Aproveite. As lojas Certeza faz uma mega liquidação com preços e descontos que são verdadeiras loucuras. Confecções, calçados, artigos de cama, mesa e banho com vinte, trinta e até cinquenta por cento de descontos. Produtos de noventa reais por apenas quarenta e nove e noventa. E uma banca de ofertas com vários produtos a escolher por apenas vinte e nove e noventa. As lojas Certeza e você tem tudo a ver. Mega liquidação das lojas Certeza. Grande oportunidade de compra e você pode pagar em três pagamentos sem juros. E ainda, você concorre a uma TV de quarenta e duas polegadas. Venha pra Certeza. Tudo a ver eu e você. Rádio Vida Nova. Tudo o que você precisa está nas lojas Sonzão. As mais completas lojas de Jabuticabau. O melhor atendimento e os melhores preços. Quero um presente especial para aquela pessoa que tanto ama. Corra até as lojas Sonzão. Ou sua casa está precisando de utensílios ou decoração. A família Sonzão está lhe esperando. Duas lojas na rua Rui Barbosa, número seiscentos e vinte e nove. Telefone três dois zero três noventa zero oito. E a outra no número seiscentos e quarenta e oito com o telefone três dois zero quatro doze trinta. E uma loja na Praça do Assis, número cento e trinta. Com o telefone três dois zero dois doze quinze. Tudo o que você precisa está nas lojas Sonzão. Corra agora! Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Jabuticabau facilita o acesso a vários benefícios. Então você, profissional do CREA, associe-se já na Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jabuticabau. Maiores informações ligue agora três dois zero três dezesseis zero cinco. Ou acesse áreajabuticabau.org.br e conte com benefícios como este. Atenção profissional registrado no CREA. Você conhece a Mútua, a sua caixa de assistência? São vários benefícios assistenciais, sociais e previdenciários para os associados. Saiba mais em mutua-sp.com.br. Mútua, caixa de assistência dos profissionais do CREA. Maiores informações ligue três dois zero três dezesseis zero cinco. Área e você, muito mais forte. Rádio Vida Nova. Pô, novato, você só fica no celular, vai vender carro como desse jeito? Que isso, olha o que eu tô digitando. Conectividade, maior rede de concessionárias e a mensagem tá chegando pra gente agora, lá no painel do carro. Ah, olha aí, ela acabou de responder. Vale, vou levar. Novo Gol 1.0, completo a partir de trinta e sete novecentos e noventa, com IPVA dois mil e dezesseis grátis. Mais entrada e parcelas de quatrocentos e oitenta e cinco. Darrafi Veículos, Avenida Major Hilário Tavares Pinheiro, número dois mil trezentos e setenta e oito. Telefone três dois zero nove vinte nove zero zero. Vale porque tem conectividade total. Vale porque Volkswagen, todos juntos, fazemos o trânsito melhor. Rádio Vida Nova. O Prevê sabe como o amparo é importante no momento de dor. Por esse motivo, Jabuticabal ganhou o Complexo Funerário Terra Nossa para dar suporte a todos, indistintamente. No momento de maior fragilidade e da perda de um ente querido, agora é possível encontrar em Jabuticabal um espaço agradável, construído para acolher, amparar e cuidar. Complexo Funerário Terra Nossa. Informações pelo 3202-8391 ou preverjabuticabal.com.br. Prever. Sistema Prever. Segurança e garantia só na Eletrofio. A loja mais completa igual você nunca viu. Desde o básico até o acabamento. Tudo em materiais elétricos. Na fazenda, no sítio, na empresa ou em casa. Eletrofio, a qualidade que ilumina. Telefone 3209-3070. Eletrofio. Rádio Vida Nova. 11 horas 21 minutos e eu tenho um recado muito importante para você que sofre com dores. O Bálsamo Supremo é um poderoso analgésico e anti-inflamatório natural, indicado para reumatismo, artrite, artrose, bico de papagaio, hérnia de disco, torções e torcicolos. Ativa circulação, acabando com aquelas insuportáveis dores e cansaços nas pernas e pés. Elimina amortecimentos, formigamentos, câimbras, varizes e varicoses. Bálsamo Supremo contém arnica, castanha da Índia, erva Santa Maria, copaiba, ginkgo biloba, sucupira, lanolina do sebo de carneiro e muito mais. Agora você já sabe. Não passe dor, passe o Bálsamo Supremo, que você encontra em Jaboticabau, na Drogaria Bona Vida. Praça Dom Assis, esquina com o Mercadão. O telefone é o 3202-0970. Exija Bálsamo Supremo. Rádio Vida Nova Teto tem tudo que tem que ter pra sua obra Tem do piso ao teto Tem revestimento E tudo das melhores marcas E tudo com entrega imediata É só na teto Materiais de construção Atendimento feito pra você É teto Materiais de construção Tá com teto, tá contente Pois quem tem teto tem tudo Quem compara, compra teto Ó São Roque, alcançai-nos Sextagésima Sexta Festa de São Roque Batata frita, espetinhos, pastel, frango e leitor assados no forno da lenha Doces e bebidas Sextagésima Festa de São Roque No Barracão de Festas de São Roque Nos dias seis, treze, dezesseis, vinte e vinte e sete Participe Rádio Vida Nova A Elija, organização contábil Está com uma nova estrutura Mais inovadora, ampla e moderna Para atender você cada vez melhor Horário de atendimento De segunda a sexta Das sete e trinta Às onze e trinta E das doze e quarenta e cinco Às dezessete e trinta Avenida Arthur VR Quinhentos e oitenta e um Nova Jaboticabau Para mais informações Acesse www.elija.com.br Já está em funcionamento A nova Unimed vinte e quatro horas Todo atendimento de urgência e emergência Ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel Na Avenida Sete de Setembro Seiscentos O endereço da nova Unimed vinte e quatro horas O centro de referência da nova Jaboticabau Foi desativado Unimed de Jaboticabau Cuidar de você Esse é o plano Rádio Vida Nova Onze horas e vinte e cinco minutos E atenção os avisos paroquiais Para hoje quinta-feira Às dezenove e trinta Reunião com todos os Messi Na sede social de Ocesana Rádio Vida Nova Supermercados Cojiba Oferece pra você Os melhores produtos e ofertas Padaria, açougue E com o melhor hortifruti direto do produtor E segunda e terça-feira Tem o especial hortifruti De quarta a sábado Ofertas especiais Supermercados Cojiba Restaurante com a melhor comida da cidade Vem a saborear os diversos tipos de pratos Com qualidade e ótimo preço Todos os dias De segunda a sábado No horário das onze às quatorze horas Lembrando que o Supermercados Cojiba Faz entregas a domicílio Supermercados Cojiba Dois endereços em Jabuticabal Avenida da Saudade Trezentos e trinta e seis Bairro X Telefone três dois zero três Dezessete vinte e três E rua Professor Valdir Pedro Morano Número setecento e cinquenta Bairro Industrial Telefone três dois zero nove Quarenta vinte e oito E atenção clientes Supermercados Cojiba Aberto até às vinte e uma horas Quanto vale a sua segurança? Há dezoito anos no mercado A Estil Equipamentos Realiza venda e manutenção De extintores de incêndio Sinalização de emergência Alarme de incêndio Dentre outros materiais de segurança Contra incêndio Garanta a segurança de seu negócio Confie em quem há mais de dezoito anos Está presente em Jabuticabal Garanta qualidade e eficácia Em seus equipamentos Estil Equipamentos Rua Sebastião Pedrinho noventa e um Jardim Botânico Fone dezesseis Três dois zero três Um quatro três sete Acesse o novo site da Estil Equipamentos www.estilequipamentos.com.br Rádio Vida Nova Loja Sonzão sempre inovando Agora conta com o departamento de roupas Gé e Má Moda Feminina Arrase no look e fique sempre na moda Lindos vestidos, calças, blusas, bores, trópides, bolsas e acessórios Crediário facilitado Faça uma visita e comprove Loja Sonzão Gé e Má Moda Feminina Rua Rui Barbosa seiscentos e vinte e nove no centro Com telefone três dois zero três noventa zero oito Conheça e adquira já o seu cartão Express Saúde Com apenas uma anuidade você terá à sua disposição Médicos nas diversas especialidades Dentistas, psicólogos, laboratórios, serviço de radiologia e demais serviços de acesso à saúde Sem carências, sem limite de idade, possibilidade de inclusão de dependentes E em condições que não onera o seu orçamento A Express Saúde está com seu escritório na Avenida do Carmo Quinhentos e setenta e nove sala três Ou pelo telefone Três dois zero dois sete meia sete oito Rádio Vida Nova A Rádio Vida Nova está com WhatsApp nove nove meia zero três nove dois dezenove Repetindo nove nove meia zero três nove dois dezenove Deixe a sua sugestão, a sua mensagem, a sua gravação É o WhatsApp da Rádio Vida Nova Dias dois, três e quatro em Lusitânia Festa em louvor a Santo Agostinho Participe de uma programação festiva com muitas atrações Shows ao vivo todas as noites Frango e leitor assado no forno a lenha Pastéis, doces típicos, serviço de bar completo Dias dois, três e quatro de setembro E atenção, dia quatro Teremos um delicioso almoço esperando por você e sua família Festa em louvor a Santo Agostinho Em Lusitânia Participe Rádio Vida Nova A M Voltamos a apresentar Rotativa Sonora Onze horas e vinte e nove minutos A Prefeitura de Jaboticabau, de acordo com o parágrafo único do artigo quarenta e oito da lei complementar número cento e um barra dois mil, que dispõe sobre a transparência da gestão fiscal, convida para audiência pública de elaboração e discussão da lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para dois mil e dezessete. A audiência será realizada amanhã, dia vinte e seis de agosto, às nove horas, na Câmara Municipal de Jaboticabau, localizada na rua Barão do Rio Branco, sete meia cinco no centro. Agora são onze horas e trinta minutos. E acontece em Jaboticabau, a trigésima terceira exposição nacional de orquídeas. Elisabeth Campos, presidente da Associação Jaboticabalense dos Orquidófilos, fala em Rotativa Sonora. Elisabeth, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. E é com imensa alegria que eu estou aqui para convidar toda a nossa população para esse evento que acontece todos os anos, que é de uma maravilha. Porque nós vamos ter aí uma programação intensa, com expositores de mais de quarenta cidades, trazendo as suas melhores plantas. Este evento acontece nos dias dois, três e quatro agora de setembro. Qual a programação para esses dias? Nós temos uma programação bem extensa. Na sexta-feira, no dia dois, é mais uma programação interna, onde todos os expositores de cidades vizinhas, de cidades distantes, vem gente do Paraná, de Minas Gerais, de Goiás, trazer as suas plantas para nós fazermos essa exposição. Na sexta de manhã, esses expositores chegam. À tarde da sexta-feira, há o julgamento das melhores plantas. E aí sim, à noite, a partir das oito horas, onde nós teremos a abertura, com a presença dos expositores e de autoridades, nós teremos a abertura dessa feira. Então, acontecerá a abertura ao público a partir da sexta-feira, às vinte horas. Mas, durante todo o dia, também pode ir comprar suas orquídeas. Tem gente que gosta de buscar as melhores, então já vai logo no primeiro dia. Porque nós vamos ter vendedores especializados de orquídea e produtos afins. Então, nós teremos lá, já a partir da sexta-feira, às nove da manhã, para vendas. E essa venda acontece todos os dias. A exposição, então, abrindo na sexta-feira, ela também acontece do sábado, a partir das nove da manhã, às nove da noite, e no domingo, às nove da manhã, até às dezessete horas. Onde nós teremos maravilhas de plantas para a gente estar prestigiando e contemplando. E dentre esses dias, essa extensa programação das orquídeas, haverá palestras também, né? Isso mesmo, acontecerá no sábado, uma palestra, às quinze horas, com o Francisco Paula Filho, que é um orquidófilo há cinquenta e dois anos. Ele sabe muito, ele entende muito. E também, as pessoas que vão para essa palestra podem levar os seus vasos, suas plantas, que estão complicadas, que estão doentes, que não dão flor, para que a gente possa estar lá vendo qual é a necessidade. Também vai acontecer um outro curso básico de cultivo, no domingo, às nove horas da manhã, com o Luciano Ribeiro, que é um biólogo, e com o Nuno Agergrária, que é um agrônomo. Eles também vão estar colocando essas necessidades, que todo orquidófilo, ou mesmo aqueles pequenos orquidófilos, que tem lá cinco, seis oazinhos, mas que não dá certo, eles vão estar lá orientando, para que a gente possa realmente estar ajudando a todos eles. Qualquer pessoa pode estar participando dessa exposição, e a entrada é franca. Isso mesmo, a entrada é franca, nós não cobramos nada, porque realmente nós queremos divulgar a orquidofilia no Brasil. Essa orquidofilia, ela está, assim, um pouco esquecida para as pessoas. Eles, talvez, por não saber direito, por não conhecer o que a orquidofilia, o que uma associação de orquidófilos pode estar fazendo. Nós, inclusive, aproveitando a oportunidade, nós convidamos as pessoas que têm necessidade, que têm curiosidade, e que querem saber mais, para procurar um dos nossos sócios na Associação dos Orquidófilos. Nós temos as nossas reuniões na Câmara Municipal, toda segunda, quarta-feira do mês. Pode estar lá, fazer parte dessa associação, ou então, interessado em querer aprender, saber mais, ter maior conhecimento. Elizabeth, então, só reforçando o convite, 2, 3 e 4 de setembro, é isso? Isso mesmo, 2, 3 e 4 de setembro, nós vamos estar aí, para que todos possam estar lá, prestigiando e vendo as maravilhas dessas plantas, dessa mais linda planta, que é a orquídea. Eu quero agradecer vocês aqui da rádio, que nos dão esse espaço, e quero convidar, realmente, com muito carinho, toda a população jabuticabalense. Então, acontece no dia 2, 3 e 4 de setembro, a 33ª Exposição Nacional de Orquídeas, na Estação de Eventos Cora Coralina. Rotativa Sonora. Meio século de informação e credibilidade. 11 horas e 35 minutos. Começa hoje o pagamento do 13º para os idosos. A dica é poupar e não sair gastando por aí. Coloque gastos e ganhos no papel. A educadora financeira Terezinha Rocha conversou com a repórter Beatriz Fidelis. O final do ano está chegando e com ele a busca por quitar as dívidas, pensar nos presentes de Natal e planejar aquela viagem. A primeira parcela do 13º salário pode ser um aliado de quem planeja bem os gastos. Para dar dicas de como usar o 13º de uma forma mais controlada, conversamos com a educadora financeira Terezinha Rocha. Esse 13º foi idealizado para que a pessoa tivesse um Natal mais gordo. Mas ele é um dinheiro extra, então ele seria e deveria ser um dinheiro para a pessoa realizar um sonho, realizar um desejo de alguma coisa que ela quer fazer na vida. É um dinheiro extra para esse fim. Ele é pensado para o fim do ano mesmo, que sempre a gente faz de espírito. Mas, como é antecipação, o ideal seria que ele fosse guardado. Que ele fosse guardado para esperar o final do ano. Porque no final do ano é natural que a pessoa queira uma ceia mais arrumada no Natal, e que é época de férias de crianças. Então é natural que as famílias viajem, mesmo que seja um aposentado, que já não tem mais filho na escola, mas às vezes aproveita para viajar com os filhos, que estão com os netinhos, sim, nessa fase. E todo mundo viaja no fim do ano. Então o dinheiro do 13º seria para isso. E no caso do aposentado, o que fazer se ele tiver alguma dívida para pagar? A recomendação é que ele tenha calma nessa hora. Não agir por impulso. É preciso que o idoso, principalmente quando vai receber um dinheiro extra, é muito importante que ele faça uma análise completa da situação financeira. E não aquele momentinho. Ah, eu estou com uma dívida aqui, alguém me botando no meu ouvido, eu vou pagar essa dívida e pronto, e fico livre disso. Não, é hora de fazer uma análise mesmo, aproveitar essa oportunidade e fazer uma análise financeira com calma, sabe? Como é que estão sendo as minhas despesas, como é que estão as minhas despesas e por que é que o meu dinheiro está dando ou não está dando. Porque o ideal para a aplicação do 13º é para a pessoa realizar um sonho, né? Mas Terezinha, e se as dívidas forem em contas básicas, como de água, luz e plano de saúde? Essas coisas de primeira necessidade, que é plano de saúde, água e luz, são coisas de primeira necessidade. Essas não tem como ficar sem, mas tem como economizar. Então, se a água está vindo com uma conta alta de mais de R$ 100, e eu analiso nesse planejamento que eu vou fazer, se eu estou pagando R$ 120 hoje, eu vou ter que dar um jeito de reduzir R$ 20. Porque até nas coisas básicas, é comprovado que nós aqui no Brasil, a gente gasta, assim, 20% a mais do que deveria, até com supermercado. Por exemplo, uma coisa bem simples, né? A gente comprar frutas da estação, comprar naquele momento, na hora que eu vou fazer minha conta de supermercado, eu compro aquilo que está mais barato no momento. Então, isso aí acaba sendo uma coisa que dá para mexer, até nos necessários. Imagina o supermercado. Então, é mais um sapato que compra, mais um presentinho, dá um beijo, dá um abraço, escreve um bilhetinho. Nós temos mil opções de agradar muito as pessoas sem gastar dinheiro. Porque aposentado, então, que tem netinho, que tem os filhos, às vezes, se sacrifica absurdamente para fazer uma coisa dessas. E você poderia explicar, por favor, qual que é a melhor forma de fazer esse controle financeiro, Terezinha? Para fazer essa análise, porque, assim, as grandes despesas, a gente sempre sabe de qual, quem paga aluguel, quem tem prestação de casa própria, quem tem alguma despesa maior, assim, a pessoa sempre sabe, até do supermercado mesmo, a pessoa sabe. Mas as pequenas despesas é que a pessoa não sabe. Então, o ideal para se fazer um bom planejamento é que a pessoa anote durante pelo menos 30 dias, tintinho por tintinho que ela gasta, da menor à maior despesa. E não é só anotar uma atrás da outra, não, porque isso dificulta a análise. É muito importante que ela comece a anotar por tipo de despesa. Então, assim, quanto é que eu estou gastando com transporte? Quanto é que eu estou gastando com roupa? Quanto é que eu estou gastando com remédio? Quanto é que eu estou gastando com guloseima na rua? Quanto é que eu estou gastando com lazer? Prazer, um cinema, uma coisa pra quem faz isso. Mas mesmo pra quem não faz, pra um churrasco que eu fiz com os meus filhos, com as minhas famílias. Separa isso pra dar uma olhada com calma e uma por uma das despesas, porque aí ela vai saber pra onde o dinheiro foi e ela vai saber também onde é que ela pode mexer para sobrar um dinheirinho pra realização do sonho. Muito obrigada. Conversamos com a educadora financeira Terezinha Rocha que explicou a melhor forma de usar o 13º salário. De Brasília, Beatriz Fidelis. Rotativa Sonora Meio século de informação e credibilidade 11 horas e 41 minutos Rotativa Sonora vai a mais um intervalo comercial. Você está acompanhando Rotativa Sonora Associação Comercial, Industrial e de Agronegócio de Jaboticabal O ponto forte de desenvolvimento de nossa cidade A Aciaja está preparada para dar total apoio a você comerciante, empresário ou produtor rural de Jaboticabal que acredita e investe em nosso município. A Aciaja, a força da nossa união Rua São Sebastião 179 Fone 3202 8625 Associação Comercial, Industrial e de Agronegócio de Jaboticabal Casa Modelo de Itacoaritinga Apresenta Roupa Nova em Jaboticabal Com todo o amor do mundo Dia 23 de setembro Convites com desconto Posto do Ful Óticas Carol Padaria Casarão E Jaboticabal Shopping Ingressos online Guixi web Mesas e camarotes 3204 2620 Dia 23 de setembro Tem roupa nova em Jaboticabal Já está em funcionamento a nova Unimed 24 horas Todo atendimento de urgência e emergência Ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel Na avenida 7 de setembro 600 O endereço da nova Unimed 24 horas O centro de referência da nova Jaboticabal foi desativado Unimed de Jaboticabal Cuidar de você Esse é o plano O Prevê sabe como o amparo é importante no momento de dor Por esse motivo o Jaboticabal ganhou o Complexo Funerário Terra Nossa para dar suporte a todos indistintamente No momento de maior fragilidade da perda de um ente querido Agora é possível encontrar em Jaboticabal um espaço agradável construído para acolher, amparar e cuidar Complexo Funerário Terra Nossa Informações pelo 3202 8391 ou prevejaboticabal.com.br Prever, sistema Prever Rádio Vida Nova 11 horas e 44 minutos e eu quero falar para você do Amargo Mix Um poderoso concentrado à base de ervas e vitaminas que combatem e previnem diversos tipos de doença Como úlcera, gastrite, azia, má digestão, empachamento, enxaqueca, gordura no fígado, vermes, reumatismo, prisão de ventre, refluxo, mau hálito, boca amarga, ácido úrico e muito mais O Amargo Mix também é um poderoso aliado no controle de colesterol e auxilia no emagrecimento Pois contém extrato de berinjela, camomila, carqueja, chá verde, laranja amarga e muito mais Mas atenção, você encontra o verdadeiro Amargo Mix em Jaboticabal na Drogaria Bona Vida Praça Dom Assis, esquina com o Mercadão Fone 3202 0970 Exija Amargo Mix Rádio Vida Nova Na hora de fazer as suas compras, procure os melhores preços, qualidade e bom atendimento E o Supermercado de Meraldini oferece a você tudo isso e muito mais Com completa sessão de açougue, padaria e hortifruti Com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas Direto do produtor para a sua mesa E aceita todos os tipos de cartões Supermercado de Meraldini Na Avenida Tiradentes 1474 Telefone 3203 3423 Aperto de segunda a sábado das 7h30 Às 19h Faça suas compras no Supermercado de Meraldini Sabia que aqui em Jaboticabal tem a pessoa certa para confeccionar os doces para a sua festa? Docinhos de brigadeiro, beijinho, bicho de pé, casadinho, olho de sogra, camafel, pão de mel Bombom de leite condensado com cereja e bombom de nozes Frutinha de parafina à base de beijinho de diversos formatos Bombons com vários recheios Leite ninho, trufa, marshmallow, cereja, licor e coco E tem mais, a deliciosa palha italiana e também os bolos de leite ninho, brigadeiro, mousse de chocolate, coco, olho de sogra, nozes, prestígio e tortas mescladas e de pêssego Faça já sua encomenda no telefone 3203-5844 Rádio Vida Nova 11 horas e 46 minutos e sábado dia 27 é o dia da ação do MEC Dia Feliz Isso mesmo, anote na sua agenda, no seu calendário que sábado é dia de ajudar o próximo Com a ação do MEC Dia Feliz Ajudar faz uma big diferença Então essa ação é promovida e realizada pelo Hospital de Câncer de Barretos Juntamente com o McDonald Então é um dia que toda a renda revertida será para o Hospital de Câncer de Barretos Mas além do ticket do Big Mac Onde você vai saborear aí um delicioso lanche E vai estar ajudando o Hospital de Câncer de Barretos Você também pode adquirir os produtos da campanha do MEC Dia Feliz Esses produtos você encontra na Aciaja aqui de Jaboticabau Na rua São Sebastião 179 no centro Então você pode estar adquirindo Além do ticket Big Mac Você pode adquirir aí a camiseta de pintar com canetinhas R$ 25 A caneca Big R$ 10 E a caneca Milk R$ 8 Então esses são os produtos da campanha do MEC Dia Feliz Você encontra na Aciaja aqui de Jaboticabau Lembrando que a Aciaja também vai estar no sábado dia 27 Fazendo aí as vendas dos produtos Rádio Vida Nova Pô novato, você só fica no celular Vai vender carro como desse jeito? Que isso? Olha o que eu tô digitando Conectividade, maior rede de concessionárias E a mensagem tá chegando pra cliente agora Lá no painel do carro Ah, olha aí Ela acabou de responder Vale, vou levar É só aqui na Tarrafi Veículos Você leva um novo Voyage 1.0 com IPVA 2016 grátis É IPVA grátis mesmo Tarrafi Veículos, Avenida Major Hilário Tavares Pinheiro Número 2378 Com o telefone 3209-2900 Vale porque tem conectividade total Vale porque é Volkswagen Todos juntos fazem o trânsito melhor Quermesse em louvor a Jesus Crucificado e Santa Rosa de Lima Nos dias 20 e 27 de agosto 3 e 10 de setembro A partir das 19 horas e 30 minutos Na escola Walter Barione Saborei você e a sua família O quibe recheado, cáfita, frango assado Pizza, churrasco, batata curtida, pastel Doces, bebidas, joelho de porco e queijo Música ao vivo todas as noites Leilão, prendas, pescaria, pula-pula e muito mais Quermesse em louvor a Jesus Crucificado e Santa Rosa de Lima Nos dias 20 e 27 de agosto 3 e 10 de setembro Participe Rádio Vida Nova AM Voltamos a apresentar Rotativa Sonora 11 horas e 49 minutos Batata, cebola e hortalistas Ficam mais baratos O IPCA 15 Uma prévia da inflação Apresentou desaceleração no mês de agosto Até o feijão Que chegou a subir 58% Teve leve queda no preço Ouça na coluna de Roberto Machado Olá, aqui Roberto Machado Falando diretamente de Brasília Sobre o assunto que interessa a todos nós Economia O IPCA 15 Índice de Preço ao Consumidor Amplo Considerado a prévia da inflação oficial Foi de 0,45% em agosto Mostrou desaceleração em relação ao julho Quando o indicador teve alta de 0,54% Cebola, batata e hortaliça Chegaram a ter queda de preço No ano, a alta de preço acumulada É de 5,6% Abaixo dos 7,3% Registrados no mesmo período do ano passado O acumulado dos últimos 12 meses Ficou em 8,9% Os alimentos continuaram a pressionar A alta dos preços Mas mostraram desaceleração A alta foi de 0,78% em agosto Enquanto julho Havia sido de 1,45% O feijão carioca Tipo mais consumido no país Que havia puxado o resultado do mês anterior Com forte aumento de 58% Desacelerou para 4,7% Alguns produtos chegaram a ficar mais baratos De julho para agosto É o caso da cebola Que caiu 22% Da batata inglesa Que caiu 18% E das hortaliças Que ficaram 9% mais baratas Além dos alimentos Outros três grupos de produtos e serviços Tiveram desaceleração Vestuário, habitação e transportes O resultado mostra que a inflação Aos poucos vai cedendo Depois de atingir um patamar Próximo de 10% ao ano O que não deixa de ser uma boa notícia Para os brasileiros Mas é cedo para comemorar Os índices ainda estão Num patamar muito alto Rotativa Sonora Meio século de audiência E credibilidade 11 horas e 51 minutos Em Rotativa Sonora Participação da jornalista Isilda Reis Bom dia, ouvintes da Rotativa Sonora A indústria segue cortando Postos de trabalho Apesar da aparente estabilidade Da produção nas fábricas do Brasil Segundo dados divulgados pelo IBGE O número de trabalhadores empregados No setor Encolheu em 1,4 milhão Entre o segundo trimestre de 2015 E o mesmo período deste ano Todo movimento conjuntural Deixa um rastro estrutural A indústria que entrou na crise Não será a mesma que está saindo da crise Afirmou Rafael Cangnin Economista do Instituto de Estudos Para o Desenvolvimento da Indústria Ele disse ainda Que os empresários estão relatando Ao Instituto Que pretendem investir em máquinas Para modernizar e agilizar As suas linhas de produção Como forma de cortar custos De maneira permanente Sinalizando que mesmo com A recuperação do setor A busca pelos profissionais Ou seja Pelos seres humanos Para trabalhar nas indústrias Tende a não acontecer Espalhados pelo país O desemprego afeta hoje Mais de 10% da força de trabalho Em 18 estados E no Distrito Federal Há um ano O problema se concentrava Em apenas 4 estados do país E o grupo Alcoólicos Anônimos Afirma que houve um aumento No número de dependentes Que buscam ajuda Nos grupos de apoio A perda de um emprego Pode desencadear O alcoolismo de alguém Que tenha algo Associado com uma depressão E a crise de ansiedade Que não é tratada Explicam os especialistas Em saúde mental Para o diretor do programa De orientação E atendimento A dependentes Da Unifesp D'Artilda Silveira Uma das principais Dificuldades Para o combate Ao alcoolismo Que vem crescendo Absurdamente É o fácil acesso A bebida Em função de ser Um vício Muito tolerado Pela sociedade Se tornando difícil Uma pessoa reconhecer Que ela está doente Em qualquer esquina Por exemplo A pessoa pode comprar Uma dose de cachaça Com algumas moedinhas Meio litro Custa cerca de 5 reais E o seu teor alcoólico É muito alto Pesquisa da Ibope Inteligência Com base em dados Da Confederação Nacional Da Indústria Mostra que quando A expectativa do consumidor Em relação A situação econômica Do país Cai Aumenta Proporcionalmente O número de venda De garrafas De cachaça O governo de Cuba E o Ministério da Saúde Negociam Um reajuste No valor pago Aos profissionais Do país Que atuam No Mais Médicos Hoje Cerca de 7 mil Cubanos Trabalham no Brasil Por meio Deste programa O pagamento É feito ao governo De Cuba Comandado Por Raul Castro Os médicos Cubanos Recebem apenas Uma parte Do valor Pago Pelo trabalho O governo Cubano Quer agora Um reajuste De 30% No valor Pago Por médico Enviado Ao Brasil Já o Ministério Da Saúde Oferece 10% De aumento Mais a correção Da inflação Brasileira A partir Apenas De 2017 Hoje Cuba Cuba recebe Cerca de 10 mil Reais Mensais Por cada Médico Que trabalha No Brasil Existe aí Uma dificuldade Adicional No aumento De 30% Pedido por Cuba Segundo as pessoas Ligadas Com mais médicos Isso porque O reajuste Teria que atingir Também Os médicos Brasileiros Que participam Do programa E não poderia ficar restrito Apenas Aos cubanos Uma nova rodada De negociação Entre o Ministério Da Saúde E o governo Cubano Está marcada Para o próximo mês De setembro A data ainda Não está definida A organização Pan-Americana De saúde Também participa Desta discussão Após o WhatsApp A justiça brasileira Pode bloquear Outro aplicativo O Pokémon Pokémon Go A informação Vem da Paraíba Onde o PROCON Do município De Cabedelo Cidade da Grande João Pessoa Estuda entrar Com um pedido De proibição Para que o aplicativo Pokémon Go Deixe de funcionar Aqui no Brasil O motivo A preocupação Com o potencial risco Que o game Vem proporcionando Aos jogadores Em entrevista Para o jornal Da Paraíba O secretário Adjunto Do órgão Tárcio Nóbrega Declarou Que estão Preocupados Com os efeitos Negativos Do Pokémon Vem acontecendo Por todo o Brasil Mortes Assaltos Acidentes Entre as pessoas Que saem procurando Os Pokémons E então Queremos estudar isso Para conscientizar As pessoas Ainda não temos Uma ação concreta Definida O Procon Se preocupa Com a segurança Saúde E proteção Do consumidor E se constatarmos Que é necessário O Pokémon Será bloqueado Em todo o país Afirmou Se consolidada Esta possibilidade De bloqueio Do Pokémon Go Atingindo Todo o Brasil Como tem acontecido Eventualmente Com o WhatsApp Nos últimos meses Será Uma realidade Para desespero Dos jogadores Do aplicativo Chegou a hora De desenvolver A sua monografia Ou TCC E você ainda Está em dúvidas Não sabe Por onde começar E nem como Terminar Anote aí 99773 2224 Estamos aqui Para ajudar você Com trabalhos Estudantis Acadêmicos Em geral Dissertações Resumos Monografias Seminários Redação TCC Tese Produção de textos Em geral Entre em contato Agora mesmo 99773 2224 Participação Da jornalista Isilda Reis Tenham todos Um excelente dia E até amanhã Rotativa Sonora Meio século De audiência Incredibilidade 11 horas e 59 minutos Rotativa Sonora Vai a mais um intervalo comercial Você está acompanhando Rotativa 24 horas com você 1210 quilo réis Rádio Vida Nova Teto tem tudo que tem que ter pra sua obra Tem do piso ao teto Tem revestimento E tudo das melhores marcas E tudo com entrega imediata É só na teto Materiais de construção Atendimento feito pra você É teto Materiais de construção Tá com teto Tá contente Pois quem tem teto Tem tudo Quem compara Compra teto Rádio Vida Nova Já está em funcionamento A nova Unimed 24 horas Todo atendimento de urgência e emergência Ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel Na Avenida 7 de Setembro 600 O endereço da nova Unimed 24 horas O centro de referência da nova Jaboticabal foi desativado Unimed de Jaboticabal Cuidar de você Esse é o plano Frutos da terra Mercado, padaria, varejão e açougue Pão quentinho a toda hora Está procurando qualidade e bom atendimento Frutas frescas e um bom preço Em Frutos da Terra Tudo o que você espera para uma alimentação saudável Frutas, verduras e legumes fresquinhos Frutos da terra Avenida Major Novaes 875 Esquina com a Floriano Peixoto Rádio Vida Nova Na hora de fazer as suas compras Procure os melhores preços Qualidade e bom atendimento E o supermercado de Beraldini Oferece a você tudo isso e muito mais Com completa sessão de açougue Padaria e hortifruti Com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas Direto do produtor para a sua mesa E aceita todos os tipos de cartões Supermercado de Beraldini Na Avenida Giradentes Mil quatrocentos e setenta e quatro Telefone três dois zero três trinta e quatro vinte e três Aperto de segunda a sábado das sete e trinta Às dezenove horas Faça suas compras no supermercado de Beraldini A Rádio Vida Nova está com WhatsApp Nove nove meia zero três nove dois dezenove Repetindo nove nove meia zero três nove dois dezenove Deixe a sua sugestão, a sua mensagem, a sua gravação É o WhatsApp da Rádio Vida Nova Olha, estou precisando anunciar a minha empresa Você tem alguma ideia? Sim, eu também tive o mesmo problema Mas foi na Rádio Vida Nova que encontrei a solução Fizeram o meu anúncio e toda a cidade escutou Anuncia aqui Departamento Comercial Três dois zero dois Três meia zero zero A Rádio Vida Nova Mostra a fórmula do sucesso Rádio Vida Nova Todo dia O dia todo Com você Rádio Vida Nova Sabe onde você encontra Variadas espécies de orquídeas? No Orquidário Serra do Mar Temfal a partir de quinze reais já embalada para presente Brácia Florida a quarenta reais E mudas por vinte reais Mudas de vanda a partir de vinte e cinco reais Mudas de orquídeas Chuva de ouro, chocolate e polmanara a partir de dez reais Muitas outras espécies de orquídeas Cachipôs de madeira e adubos para crescimento, enraizamento e floração Orquidário Serra do Mar Rua dos Trabalhadores, meia meia quatro Nova Jaboticabal Com o telefone nove oito um quatro quatro oito um quatro quatro Sabia que aqui em Jaboticabal tem a pessoa certa para confeccionar os doces para sua festa? Docinhos de brigadeiro, beijinho, bicho de pé, casadinho, olho de sogra, camafeu, pão de mel, bombom de leite condensado com cereja e bombom de nozes Frutinha de parafina à base de beijinho de diversos formatos Bombons com vários recheios, leite ninho, trufa, marshmallow, cereja, licor e coco E tem mais, a deliciosa palha italiana e também os bolos de leite ninho, brigadeiro, mousse de chocolate, coco, olho de sogra, nozes, prestígio e tortas mescladas e de pêssego Faça já sua encomenda no telefone, três dois zero três cinco oito quatro quatro Acesse nosso site www.radiovidanovaam1210.com 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 Acesse nosso site www.radiovidanova.m1210.com Acesse o nosso site www.radiovidanova.m1210.com Acesse o nosso site www.radiovidanova.m1210.com Acesse o nosso site www.radiovidanova.m1210.com Supermercados Cojiba Supermercados Cojiba Rádio Vida Nova AM Voltamos a apresentar Rotativa Sonora Meio dia e seis Em Rotativa Sonora a previsão do tempo E agora o tempo e a temperatura A previsão para o estado de São Paulo De tempo estável com predomínio de sol As temperaturas máximas Ficam em 30 graus para o norte do estado 20 graus para o sul, leste e capital As mínimas ficam em 15 graus para o norte do estado E 10 graus para o sul, leste e capital Eu sou Fernando Tavares para o Pod Tempo Nesp Toda região ligada pela informação Na Rotativa Sonora Região em Foco Região em Foco Os principais fatos e informações de nossa região Agora na Rotativa Sonora Região em Foco Região em Foco Meio dia e sete Em Rotativa Sonora As notícias regionais E também de Jabuticabal Com Rogério Constantino Hoje em especial Comigo Matheus Alexandre Fico por aqui Voltarei Além do noticiário policial Embola no Barbante Falando tudo a respeito Do tricolor paulista Ontem Que perdeu mais uma Dentro do Morumbi E se complicou aí Na Copa do Brasil E a torcida protestou Em frente ao estádio Na saída dos jogadores Logo mais aqui Embola no Barbante Geisa Carlo Uma ótima tarde a você Uma boa tarde a você Matheus A todos os ouvintes Já já eu estou de volta A uma da tarde No comando do programa Tarde Maior Bom dia Matheus Bom dia também A todos os nossos amigos ouvintes Nós vamos aí Com as principais informações Que a gente tem Da nossa cidade Da região Um caso que eu vou estar Destacando na região Foi um caso De um acidente Que aconteceu ali Na SP323 A rodovia José de Laver Que é onde tem um pedágio Ali Na Serra do Jabuticabal Na cidade de Monte Alto É interessante né Se chama Serra do Jabuticabal Mas é em Monte Alto Mas ali tem um pedágio E um caminhão Vinha aí Tentando passar Na cancela automática Quando a cancela automática Travou Travou O caminhão parou O outro caminhão Que vinha atrás De um entregador Do supermercado O dia Acabou sofrendo Um acidente Batendo na traseira Desse outro caminhão Inclusive aí Teve vários ferimentos Mas não corre risco De vida Segundo as informações Mas então fica aí Até como alerta Os motoristas Que a cancela automática Nem sempre funciona E como nesse caso Os dois caminhões Vinha um logo em seguida Atrás do outro Um brecou E o outro acabou Entrando na traseira Por uma falha mecânica Da cancela Ali no pedágio Que fica ali na serra Do Jabo de Cabal Jabo de Cabal Nós vamos estar Com alguns fatos Que a gente destaca Um encontro De uma arma Inclusive um simulacro Perfeito Na verdade A polícia foi chamada Para averiguar Um caso de arma de fogo Dentro de uma escola Estadual Uma adolescente Mulher Acabou sendo apreendida Com essa arma Foi chamada a polícia A polícia foi lá Conseguiu apreender Essa arma E somente depois Verificaram-se Que tratava de um simulacro Que não era uma arma Verdadeira Mas quem tiver oportunidade De entrar no site Entra lá Que vai ver A cópia é perfeita E não dá para saber Se é ou não Também a equipe Da Força Tática 43288 Com apoio da ROCAM Realizou uma averiguação De denúncia de tráfico De drogas A polícia Logrou êxito Em localizar 95 vólicos de maconha Um tablete de maconha Pequeno E um saco Maconha-granel Além de dinheiro O homem foi detido Atrás do cemitério Atravessa Salvador Bruno Na Vila Santo Antônio O jovem era bastante conhecido Na cidade E com ele foi apreendida Toda a droga Esse daí Um dos fatos Que a gente destaca Um outro fato Que chamou a atenção A polícia Trabalhou bastante ontem Nós tivemos aí Um caso que O rapaz foi preso Um desses andarilhos Pessoal que anda na rua Assim Eu não sei como Que a gente denomina ele Esse pessoalzinho Que anda bastante Na rua Praticar curto Essas coisas todas E com ele Aquele celular novinho Celular de caçar pokémon Porque o celular De caçar pokémon Para quem não sabe O celular Tem que ser celular chique Tem que ser celular bom Celulares Esse celularezinho Mais velho Não serve para caçar pokémon Eles colocaram Uma configuração O que está vendendo De Desse celulares Novos Está brincadeira Mas então E aí Todo mundo caçando pokémon Aliás aumentou muito Tem roubo De celular Pelo menos Somente nos últimos 15 dias Pelo menos uns 9 celulares 9, 10 celulares Foram furtados Mas a polícia Viu o rapaz Andando com o celular Foi lá pegar Mas onde foi pego Esse celular Aí descobriu-se Que Cadê Onde você comprou Ah eu comprei Não sei de quem Sabe aquela Desculpa se for Rapada A polícia Levou ele para a delegacia Lá na delegacia Descobriram que o celular Tinha um e-mail A identificação do celular E que o celular Tinha sido roubado O celular roubado Porém O rapaz foi levado Como não foi preso Em flagrante Como não foi feito nada Foi feito Só o boletim Do roubo do celular Adivinha O rapaz saiu Saiu e saiu Primeiro que a Que a viatura da polícia Os policiais Indignados Estão enxugando O gelo realmente Foram lá Prenderam o celular Recuperou o celular E o rapaz saiu Pela porta da frente Brincadeira Outro caso Que chamou a atenção Também a polícia É um bem-binha Acabou prendendo Também uma arma de fogo Com um caçador O pessoal não sabe Que proibido é caça Mas foram presos Também levados Inclusive na mesma hora Que estava acontecendo Essa ocorrência do celular E para terminar aqui A minha participação O encontro de um caminhão Inclusive o motorista Ficou aí detido Ficou preso Foi vítima dos bandidos Mas vamos saber mais Sobre esse detalhe E assim eu termino A minha participação Em Rotativa Sonora Grande abraço Obrigado Rogério Ouvintes de Rotativa Sonora A respeito do furto Do caminhão O motorista explicou Como foi o furto Eu estava saindo No sentido Santos Carregado de açúcar E no pedaço de Itaiova Fui abordado por um veículo Que não tem condições De explicar como que é Tudo escuro E abordado com arma Pedindo para parar E perguntou a minha carga Eu disse açúcar Ele falou Então você perdeu Desce de costas E não olha para lado nenhum Eu decido ver Do meu caminhão De costas E já fui Colocado um capuz Em mim E eles levaram O caminhão E me soltaram Hoje de manhã Perto de Araraquara Aí eu acionei O meu patrão Acionamos a polícia O rastreador O seguro E graças a Deus O cavalinho Conseguiu achar Agora a carreta Não achou Cabo Gilso Que esteve presente Falou a reportagem É, o caminhão Foi roubado ali No trevo de Itaiova Um caminhão Scania Estava carregado De açúcar E ficou escondido O miziado Na cana Nas terras Do Penariol Então um dos proprietários Das terras Passaram por lá Avistaram o caminhão Ligou o 90 Fomos até o local Chegando lá Já estava Uma equipe De monitoramento Certo Onde Estava com os proprietários Né Diante do Proprietário Motorista Fizeram a condução No caminhão Até aqui a delegacia O primeiro DP De Jabuticabau Onde está sendo Apresentada a ocorrência Posteriormente O caminhão Vai ser liberado Para os proprietários Mas a carga Infelizmente Não recuperamos ainda Ainda em Jabuticabau Houve um furto De um pendrive O rapaz Furtou o pendrive Apanhou Do dono Presente No local Cabo Sanches Fala a respeito Dessa ocorrência Foi o seguinte Na data de ontem Esse rapaz Ele tem A vítima Tem uma Kombi E essa Kombi Estava parada Em frente A residência dele Essa Kombi Foi furtada Um pendrive Dela Inclusive O ladrão Tentou também Furtar o rádio Desse veículo Só que ele não conseguiu Ele conseguiu furtar Só o pendrive Bom A vítima Foi até um vizinho Que tinha câmera E pegou as imagens E deu pra ver Nas imagens Do ladrão Na data de hoje Ele estava ali Na nova Ele é pintor Ele tinha parado O veículo dele Pra pintar uma casa E ele O compressor Estava ligado Mas mesmo assim Ele escutou um barulho Na Kombi Foi ver Era o mesmo ladrão Tentando de novo Furtar o seu rádio Ele saiu correndo Atrás do cara O cara saiu correndo Ele deparou Com a gente Que estava Em patrulhamento Pelo bairro Contou o fato Que tinha ocorrido Fizemos o cerco E pegamos eles Dentro de um tal De antigamente Falavam açaí Na cidade de Jardim Encontramos ele lá dentro A sorte que nós chegamos Porque ele estava Sendo linchado Já pelos Os populares Que ajudou Fazer o cerco Pra pegá-lo Então Com a chegada nossa A gente deteve ele Colocou na viatura E não deixou mais O pessoal Bater nele Bom Daí Ele disse que tinha vendido Esse pendrive Que ele teria furtado ontem Pra uma mulher No bar Na cidade de Jardim Denominado Bar do Nil Fomos até lá Chegando lá Realmente tinha um pendrive Igual Igual que tinha sido Furtado da vítima Porém as músicas Eram diferentes A gente não sabe Se desgravaram E gravaram outras coisas Bom Enfim Não eram as mesmas gravações Mas era idêntico O pendrive Aí por esse motivo A gente aproveitou Pra dar mais uma Uma fiscalizada no bar E foi Achado lá Mais 13 pacotes 13 pacotes De cigarro do Paraguai 13 13 pacotes Então A gente conduziu Tudo pra delegacia Aqui na delegacia O delegado fez Furto Nesse Nesse rapaz Foi feito o furto Consumado E na mulher Fez a apreensão De Apreensão de cigarro Na tarde de ontem A polícia militar Encontrou uma arma Com um adolescente Do sexo feminino Dentro de uma escola Aqui em Jawoticabal Mais detalhes Com o cabo Gilson Da polícia militar Nós fomos acionados Através de um 9-0 Pra deslocarmos aí A uma escola pública Do nosso município Onde Chegando lá Fomos recebidos Pela diretora Que nos informou Que uma de suas alunas Estava portando Uma arma de fogo Fomos até a aluna E após Vistoria Nas suas Nas suas Pertences Localizamos aí Um simulacro De cor preta Bem semelhante A uma arma Verdadeira Aparentando ser Uma pistola E foi chamada Os pais Conduzimos Ela e os pais Pela delegacia Chegando lá Ela nos informou Que essa arma Pertencia A um amigo Do seu irmão E ela viu Essa arma Na sua residência Achou por bem Pegar a arma Levar pra escola Pra mostrar Pra suas coleguinhas E seus amiguinhos Mas ainda bem Que os alunos Denunciaram Ela que ela estava Em posse Dessa arma E fizemos A atualização E a condução ODP A gente ainda Alerta Aos pais aí Que quando Tiverem oportunidade Dá uma olhadinha Na bolsa De seus filhos Dos pertences De seus filhos Pra que evite Esse tipo de coisa Porque Nesse caso O pai Desconhecia A posse Dessa arma Ou a existência Dessa arma Na sua residência Por ser menor De idade A polícia pediu Para que não fosse Divulgada O nome da escola Rogério Constantino Obrigado pela participação Termina aqui Em Rotativa Sonora As notícias Da polícia Agradeço o carinho De todos Você está Acompanhando Rotativa Sonora 24 horas Com você 1210 10 quilos Rádio Vida Nova Mostra a fórmula Do sucesso Rádio Vida Nova Todo dia O dia todo Com você A Rádio Vida Nova Está com WhatsApp 996039219 Repetindo 996039219 Deixe a sua sugestão A sua mensagem A sua gravação É o WhatsApp Da Rádio Vida Nova Rádio Vida Nova Seu cartucho acabou E você não sabe Onde recarregar? É na Royal Cartuchos Comércio de cartuchos Em geral Agora em novas instalações Para melhor atender Seus clientes Rua Monteiro Lobato 663 Em frente à antiga loja Telefone 3203 5828 Recarga de cartuchos E toners Cartuchos novos E compatíveis É Royal Cartuchos A Elija Organização contábil Está com uma nova estrutura Mais inovadora Ampla e moderna Para atender você Cada vez melhor Horário de atendimento De segunda a sexta Das sete e trinta Às onze e trinta E das doze e quarenta e cinco Às dezessete e trinta Avenida Arthur VR 581 Nova Javoticabal Para mais informações Acesse www.elija.com.br Rádio Vida Nova AM Voltamos a apresentar Rotativa Sonora Na Rotativa Sonora É hora de falar de esporte Nas ondas da Vida Nova Bola no Barbante O lance em todos os lances Na vibração da galera A emoção do gol O esporte pelo mundo No Brasil e na região E as informações do esporte amador De Jaboticabal No ar Nos mil duzentos e dez Da Rádio Vida Nova Bola Bola No Barbante No Barbante Agora meio dia e vinte e um está no ar Bola no Barbante Hoje vinte e cinco de agosto De dois mil e dezesseis A apresentação é de Matheus Alexandre Falando pra você do São Paulo Tricolor paulista ontem na Copa do Brasil Perdeu perante ao Juventude Que time é este do Juventude Que está disputando a Série C E o São Paulo com dois gols de Robson Perdeu para esta equipe E a torcida ficou muito e muito nervosa Com a atitude do Tricolor paulista Roberto Leói direto de São Paulo Traz todas as informações Noite fria em São Paulo Apenas seis mil seiscentos e quarenta e três Torcedores em pleno Morumbi A noite não poderia ser pior para o São Paulo A equipe perdeu para o Juventude Time da Série C do Campeonato Brasileiro Pelo placar de dois a um Na estreia da Copa do Brasil Fase oitavas de final O resultado foi péssimo Já que o São Paulo terá que fazer No dia vinte e um de setembro Uma diferença de no mínimo dois gols Para conseguir se classificar De forma automática Durante a partida Torcedores vaiaram o time Brigaram com o Carlinhos Criticaram torcedores Criticaram a diretoria E fizeram protesto após o jogo Durante entrevista para a imprensa O zagueiro Maicon Pediu intervenção da diretoria Para resolver os problemas do elenco A diretoria tem que começar a intervir Para saber onde está o erro A gente tem que ver onde está a ferida Para arrancar a ferida O volante Thiago Mendes Preferiu mudar o foco para os jogadores Quer mais vergonha na cara Quer vergonha na cara Eu acho que do jeito que está Não pode ficar Eu acho que o São Paulo é grande Eu acho que a gente não Não está fazendo por merecer Hoje a gente infelizmente Atacamos, atacamos Mas infelizmente não aconteceu o gol Um dos mais criticados Pela torcida E reserva no primeiro tempo Michel Bastos preferiu não polemizar Agora não adianta vir aqui Na frente das câmeras Na rede social Ficar se lamentando O negócio é Chegar no segundo jogo E mostrar e provar Acho que é a única resposta Que a gente pode dar Crise, Michel Bastos Não quero entrar em polêmica Nem isso Mas a situação não é boa Foi apenas a segunda partida De Ricardo Gomes Nesse retorno ao São Paulo Empate contra o Internacional E derrota agora Contra o Juventude Ricardo Gomes Não vê o ambiente do São Paulo ruim Ou pelo menos um racha no elenco Não sinto nada assim De muito importante Claro, falta de resultados Falta de resultados Aí vem falta de confiança Consequentemente Aparece vários, vários problemas Mas se Ricardo Gomes Não está vendo esse racha Ele existe A informação da nossa reportagem É que os jogadores Não falam a mesma língua entre eles E há também problemas De relacionamento Entre a diretoria Vários diretores Do alto escalão do São Paulo Não aprovam a conduta Do diretor executivo De futebol do Tricolor Gustavo de Oliveira Que tem o aval Do presidente Leco No meio desse turbilhão O São Paulo enfrenta O Coritiba No próximo domingo No Monobi Uma equipe que briga Para não cair São Paulo que está Quatro pontos Da zona de rebaixamento Do campeonato brasileiro De São Paulo Roberto Lioi A casa está caindo Para o Tricolor Paulista Outro jogo também ontem Pela Copa do Brasil Foi Atlético Mineiro E Ponte Preta Que ficaram no empate No Mineirão A definição da vaga Da Copa do Brasil Fica para o segundo jogo Em Campinas Rafael Carioca Preocupa após Entorce no tornozelo Atlético Mineiro E Ponte Preta Empataram em 1 a 1 Já o Santos Derrotou o Vasco Pela Copa do Brasil Na Vila Belmiro Resultado por 3 a 1 O Peixe Sofreu um gol No final do jogo Mas larga com vantagem No jogo de ida Da competição Dorival contou Com o time Completinho Mas A respeito Deste duelo Na reportagem De Marcos Vasconcelo O técnico Jorginho Disse que o gol Marcado já nos acréscimos Ontem Na derrota por 3 a 1 Para o Santos Na Vila Belmiro Pelo atacante Éder Luiz Pode significar Uma chance maior De classificação Do Vasco A próxima fase Da Copa do Brasil Com esse resultado O time precisará Vencer por 2 a 0 Na partida de volta Em São Januário No Rio de Janeiro No dia 21 de setembro Para avançar As quartas de final Da competição nacional Jorginho brincou Dizendo que pedirá Inclusive ao presidente Eurico Miranda Que faça uma promoção De ingressos Para que o torcedor Ajude o time do Vasco A obter Essa classificação Pela Série B Do Campeonato Brasileiro O time voltará A campo no sábado Contra o Tupi Às 4h30 da tarde Em Juiz de Fora Para esse compromisso Em princípio O técnico Jorginho Não tem qualquer Tipo de problema Reportagem Marco Vasconcelos Lembrando que Coríntios e Palmeiras Jogam no próximo Semana Pela Copa Do Brasil Falando agora Do Campeonato Brasileiro O timão Se preparando Para o restante Da temporada E tudo certo Entre o volante Jean E também O atacante Gustavo Que devem ser Anunciados Hoje O volante Do Paraná E o atacante Do Criciúma Chegam para reforçar O elenco Corintiano Na temporada Mais informações Com Guilherme Pradela Direto de São Paulo Apenas a assinatura Do contrato Separa Os jogadores Jean Que estava no Paranaclube E Gustavo Que veio do Criciúma De serem anunciados Oficialmente Pela equipe Do Corinthians Os dois Chegam Num momento Em que Há uma reformulação Do elenco Alvinegro André Luciano E Bruno Henrique Já não fazem Mais parte Do elenco Alvinegro O técnico Cristóvão Borges Vinha pedindo reforços Mas não contava Com a saída Destes três Jogadores Os atletas Passaram por exames Médicos Nesta quarta-feira E devem ser anunciados Oficialmente Na quinta O Timão volta a trabalhar Pensando no confronto Do final de semana No sábado Joga contra a Ponte Preta Fora de casa Para este confronto Cristóvão Borges Poderá contar Pelo menos No banco de reservas Com Danilo Que deixou O departamento médico A escalação do time No entanto Deve seguir A mesma Que venceu Na última rodada A equipe do Vitória Por dois a um Em Itaquera Outra informação Que mexeu com os bastidores Do clube de Parque São Jorge Foi o pedido de demissão De José Onofre de Souza Almeida Diretor-geral Da base Do Corinthians Ele está envolvido Num escândalo Que envolve A base do Timão Teria dado Aval Para a contratação De um jogador Para o Sub-17 Que não passou Nos testes A diretoria Do Corinthians No entanto Não confirma Esta informação De São Paulo Guilherme Pradela Agora meio-dia E 28 A respeito Da base O que eu tenho A falar É que está Uma várzea A base Do Corinthians Está uma palhaçada Que vergonha Esta base Não se entende A diretoria Não tem conversa O jogador Foi reprovado Nos exames O outro Disse que ele Está apto a jogar Que bagunça Virou a base Do Corinthians A base Todos nós sabemos Que serve Para dar chance A jovens Dentro do elenco Titular do Corinthians O que não vem Acontecendo Durante os anos Poucos jogadores Foram aproveitados Da base No elenco atual Do Corinthians Agora meio-dia E 29 Para terminar Que bola no barbante Ah Falando do Palmeiras Cuca ainda Pense em quem Vai substituir Tiago Santos Gabriel Arouca E Matheus Salles São algumas Das possibilidades Do treinador Para o domingo Em duelo Contra o Fluminense Reportagem É de Guilherme Simati Apesar de jogar Em Brasília No próximo domingo Palmeiras vive A expectativa De ter mais torcedores Do que o mandante Fluminense Alguns setores Do estádio Mané Garrincha Vão ter torcida mista O atacante Eric Que agora enfrenta Mais concorrência No setor Com a volta De Gabriel Jesus Comemora o apoio Mesmo sem o mando De campo Torna o nosso Décimo segundo jogador E acredito Que nossa torcida Vai ser maior Até porque Contra o Flamengo Foi prova Que eles dividiram O estádio Meio a meio E eu fico muito feliz De jogar fora de casa E a torcida Está presente também O técnico Cuca Ainda não definiu Quem vai escalar Na vaga do volante Tiago Santos Suspenso para essa partida Arouca e Gabriel Que voltaram a treinar Aparecem como opções Ao lado de Matheus Salles Na zaga Mina Também mostra melhor A física E vem participando Das atividades Ele e Edu Dracena Brigam por oportunidade No time titular O goleiro Fernando Prasco Operou o cotovelo E não deve voltar A jogar neste ano Compareceu ao CT Nesta quarta-feira E acompanhou o treinamento Alviverde De São Paulo Guilherme Simati Está aí então Em bola no arbante As notícias Da Copa do Brasil Também do Campeonato Brasileiro Lembrando que sábado Tem já Boticabal Atlético Com transmissão Da Rádio Vida Nova E também pelo site www.cidadeshop.com Agradeço o carinho De todos Voltarei amanhã Assim que terminar O noticiário De rotativa sonora Fiquem agora Com as principais notícias Da Rede Milícia Sate Notícias nacionais E também Da Igreja Católica Um abraço E uma ótima tarde A todos O esporte tem mais força Bola No Barbante